Diga, você achando que eu tava com outra Eu não montava um partido da vida boa Existe o meio, não vai ter mais tempo Existe o meio, não vai ter mais tempo Por causa de uma vez a descansar o top Por causa de uma vez a descansar o top Só pra você, cara, sai de graçada Falta é a pista, não vai parar Só pra você, cara, sai de graçada Falta é a pista, não vai parar Só pra você, cara, sai de graçada Falta é a pista, não vai parar Só pra você, cara, sai de graçada Falta é a pista, não vai parar Não vai parar, você achando que eu tava com outra Eu não montava um partido da vida boa Com esse ciúme aí, não vai ter mais tempo Por causa de uma vez a descansar o top Por causa de uma vez a descansar o top Diga, você achando que eu tava com outra Eu não montava um partido da vida boa Existe o meio, não vai ter mais tempo Existe o meio, não vai ter mais tempo Por causa de uma vez a descansar o top Por causa de uma vez a descansar o top Só pra você, cara, sai de graçada Falta é a pista, não vai parar Só pra você, cara, só é desgraçado Com a pia, com a pia Só pra você, cara, só é desgraçado Com a pia, com a pia Seu sessão da chegou, socorro Eu quero que faz essa sessão Seu internet lá, tio